Olá, Guerreiro Steno! Beleza, galera? Bem, pessoal, com essa nova atualização da Railjack, que tá próxima aí de chegar pros consoles, nossos amigos do PC me deixaram um pouco preocupado, tá certo? Pois me disseram que os intrínsecos vão ser resetados, tá? Isso me deixou com a seguinte preocupação, tá? Mas não põe lá na doca da Railjack, pra gente poder conversar lá. O que acontece? O que eu vou dizer, gente, não atrapalha nada, tá certo? Pra quem não tem intrínseco sobrando. Quem não tem intrínseco sobrando vai cagar pro que eu vou dizer, tá certo? Mas quem tem, quem se esforçou pra ter intrínseco sobrando, pra quando entrar a escola comando, poder upar a escola imediatamente, vai ficar preocupado também, tá certo? Qual que é a ideia da DE? Quem tem os quatro, as quatro escolas totalmente upadas, ela vai resetar o intrínseco, vai pegar aquele montante, de forma que, nas cinco escolas, tá certo? O jogador possa optar por dividir os intrínsecos. Beleza! Não é uma ideia tão mirabolante, mas também não é uma ideia ruim. Não é uma ideia ruim, tá certo? Em vez de ter quatro escolas no nível 10, tá certo? Você pode ter de cinco escolas, vai dividir os dez níveis pra cinco escolas. Não vai ficar uma coisa tão ruim de pegar comando do zero. Não é uma ideia tão ruim, tá certo? Mas, e quem tá no meu caso? Com mais de 1.500 intrínsecos aguardando pra poder upar a quinta escola, como é que faz? Ela vai, esses 1.600 a mais, ela vai manter ou ela vai jogar no lixo? Não sei, tá certo? São pouquíssimos os jogadores que jogaram e acumularam intrínseco antes da DE travar o XP, tá certo? Pô, chegou um momento em que a DE pegou e travou. Quem tinha, tinha. E quem não tinha, não ia conseguir mais acumular, tá certo? Mas e quem acumulou? Vocês acham que pegar 1.600 intrínseco é uma, duas horinhas de jogo? Não é não, irmão. É muitas horas pra poder pegar 1.600 intrínseco. Pra vir agora e ela resetar e acabar com tudo que eu tinha? Não sou eu não, tá gente? Meus amigos do clã também foram atrás pra poder upar intrínseco, tá? Aí eu falo, isso é justo? Mas, sofrer por antecipação é sofrer duas vezes. Beleza, galera? Então, vai que ela não vai fazer isso, tá certo? Ela vai pegar, vai manter ali o suficiente pra eu poder upar as 5 escolas. Se fizer isso, eu vou fazer um outro vídeo dizendo pra vocês. Gente, ela não jogou no lixo o esforço nem meu e nem dos outros jogadores que se esforçaram pra ter o intrínseco o suficiente pra upar a escola comando quando a escola comando foi lançada, tá certo? Mas, se ela jogar no lixo, eu faço um vídeo dizendo que é muita sacanagem por parte da ADE, tá certo? Mas, repito, sofrer por antecipação é sofrer duas vezes. Então, vamos ver quando chegar a atualização aqui pros consoles, tá certo? Eu volto e falo com vocês novamente. Fique atento e não se esqueça. Juntos, nós somos mais fortes. Avante, Teno.